Eu volto com um presentão pra você agora, que é a revista Fique Leve. Todo programa eu deixo essa oportunidade pra você que quer ter mais saúde, adquirir a revista Fique Leve de graça. Eu falo adquirir, mas é você conseguir ela, porque ela já é um presente que tá pago, tá financiado. Inclusive eu envio, já tá tudo certo, só falta você dizer pra gente o endereço que você quer receber. Aqui tem dicas práticas de como você vencer os problemas com a alimentação, de como você aplicar na sua vida os remédios de Deus, os remédios naturais. Aqui tem conversa interessante sobre como lidar com vícios, como lidar com a depressão, como viver sem ansiedade e como compreender a vontade de Deus pra cada aspecto da sua vida. Quer uma? Quer? Eu sei que você quer. Então manda um WhatsApp pra gente, o nosso número é 12982444449. Esse é o número exclusivo pra você pedir a Fique Leve. Então eu vou repetir, 12982444449. Se você preferir ligar, a gente tem atendente aqui esperando, tem a Cícia, tem a Lucinha, tem muitas meninas e pessoas que estão preparadas pra receber a sua ligação. O número é 0, operadora 12, 21273121. Ou então aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code no canto da tela. Esse, e isso vou deixar aqui a ponta. Agora vai aparecer a sugestão de um site em que você vai poder solicitar a sua Fique Leve. Agora bora de receita, porque hoje tem arroz indiano por aqui. Uma receita diferente pra você usar ingredientes da Super Bom, como a salsicha. Não sei se você tem uma salsicha aí de reserva no seu armário, ou se você nunca viu a salsicha da Super Bom. É um alimento totalmente diferente da salsicha convencional, salsicha que você compra pra hot dog lá de carne, não tem nada a ver com a da Super Bom. É um alimento diferente, mas muito saboroso. E a Arlete deu essa sugestão que eu achei fantástica. A gente tá usando o seguinte pra esse arroz indiano, ó. Uma lata de salsicha Super Bom, cinco xícaras de arroz integral já cozido, meia colher de sopa de gengibre picadinho. Também tô usando aqui mostarda, semente de mostarda, e esse ingrediente dá um toque especial. Três quartos de xícara de castanha de caju, duas colheres de sopa de amendoim, meia colher de chá de curry, perdão, de chá, então. Um quarto de colher de chá de açafrão. E também tô usando coentro. Coentro, a sugestão, são duas colheres, mas você pode usar à vontade. Vou usar um pouco de óleo e sal, e eu já vou colocar na panela aqui. Uma colher de óleo. Vou colocar aqui o gengibre. É uma receita rápida. Se você quiser um saborzinho até um pouquinho mais picante, você pode colocar o limão aqui. Vai bem também, tá? Opcional. Então aqui não vai alho, não vai cebola, vai o gengibre. E eu vou colocar junto aqui a semente de mostarda. Enquanto essa semente é refogada junto com o gengibre, esses dois vão liberando óleos. Óleos, óleos que vão dar sabor e também vão adicionar aqui nutrição pro nosso prato. Ó, eu vou cortar a salsicha assim na metade, no sentido do comprimento. E depois eu vou cortar assim, olha. Esse é o corte. Então, ó, na metade. O olho ali naquele gengibre na semente. E aqui, ó. Ela dá uma pulada da panela, é normal, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente vai adicionar, então, essa salsicha. Tá um aroma delicioso. Dá mostarda em grãos. E o gengibre aqui na panela. Você gosta de fazer prato típico aí em casa? Ah, prato típico seria um arroz... Um prato japonês, um prato italiano, um prato mexicano, um prato brasileiro. Então, vai, ó, a salsicha super bom aqui. Eu já vou salgar. Essa salsicha, ela é bem suave de sabor. Então, a gente tem aqui a mostarda em grãos, o gengibre. Já salguei a salsicha vegetariana. Agora, eu vou colocar os demais... Primeiro, o coentro. Primeiro, o coentro, porque também vai liberar um saborzinho gostoso aqui. E aí, eu vou colocar também a castanha, o amendoim. E agora, eu vou temperar tudo isso com o curry. O curry é uma mistura de temperos, que leva um pouquinho de açafrão, mas um monte de outras especiarias. Depende muito da marca que você compra. Tem curry em tablete no mercado. Tem curry em pó nas lojas de produtos naturais, na sessão de temperos do supermercado. Mas ele tem uma pegada mais, assim, muito aromática. E ele está muito presente na culinária indiana. Ele é bem marcante. Então, se você nunca usou o curry, eu sugiro que você comece com pouco. Aí, você vai aumentando aos poucos, tá bom? A quantidade que você usa aí nos seus pratos. Por último, eu acrescento, então, o arroz integral cozido. Olha o cheirão. Aí, a gente vai mexer para que todo esse óleo liberado da semente de mostarda, das castanhas aqui, do curry. Ele, então, agora seja agregado aqui a esse arroz, que já está até mudando de cor. Olha aí, ó. Ele fica assim. Então, se você quiser usar o limão, o limão, ele vem nessa parte final. Você pode exprimir um pouquinho de limão. E está pronto o nosso arroz indiano com salsicha vegetal. O cheiro está bom. Eu amo comida indiana. Já digo já. Tem gente que não curte, porque ela normalmente é uma comida muito apimentada. Mas, ó, a gente está fazendo uma comida super temperada, que não está levando pimenta. Então, você também pode adaptar aí os seus pratos favoritos, deixando eles saudáveis. Nada de carregar no sabor, nada de carregar nos condimentos, só para satisfazer o seu paladar. Você tem que pensar em saúde também. Tem que ter prazer fazendo esses pratos saudáveis também. Quero agradecer a Jaqueline e também a Damares por essa arrumação, porque achei que super combinou essas flores lindas. Não dá para mostrar de cima aqui, mas essas flores lindas com esse prato indiano. Deixa eu mostrar assim, ó. Ó, está lindo. Obrigada, meninas. Estão arrasando aqui. Vamos ver? Eu quero um pouquinho de tudo. Quero castanha, quero a salsicha, quero arroz. Para saber se esses sabores se misturaram mesmo. Hum, escapou uma castanha, ó. E aí? Teve gente que já fez aqui no beck, que já fez, hum, já sabe, né? Eu amo mesmo. Comida saudável, comida bem feita, comida fresquinha. Como não amar? Está muito, muito bom. Esse prato é diferente. Se você está cansada, cansado do básico, de repente usar um pouquinho mais de tempero, usar umas coisas diferentes que não são nocivas para a sua saúde, vai fazer bem. Eu amei esse arroz indiano. Chegaram interações. Enquanto eu como aqui, eu quero trazer na tela algumas dessas interações. A Élica, perdão, diz que fez uma torta de banana que ficou uma delícia. Está bonita. Receita Vida e Saúde. A Delma Brandão mandou. Ontem tive uma terça-feira verde. Sugestão maravilhosa para a noite. A Delma fez o nosso creme de agrião, receita de ontem aqui no Vida e Saúde. A Vânia mandou lá de Caibras, na Lagoas. Olha isso, aqueles de fubá e cevada quente. Que delícia. Amo esse programa. Adorei. Adorei o seu guardanapo, sua toalinha de mesa, viu? A Leia Dulce mandou lá de Campinas para a gente. Sorvete de melancia e limão que aprendi com você. Obrigada, Leia. E tem gente se deliciando aí com esse picolé de melancia com limão. Gente, tem muita receita legal para você que quer inovar e que quer ser mais saudável. Sabe aonde? Nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, arroba Vida e Saúde NT. Tem que ter um NT no final, porque senão você vai seguir outro perfil. Arroba Vida e Saúde NT. É o nosso perfil no Instagram. E também no YouTube tem muita coisa legal com programas, conversas com especialistas, atividade física para você fazer aí de manhãzinha ou à noitinha, o melhor horário. E tem receitas de montão para você. youtube.com.br Vida e Saúde NT. A gente vai ficando por aqui. Mas não se esqueça. Deus tem um plano muito especial para a sua vida. E às vezes o plano envolve a sua participação. Eu tenho certeza que quase sempre esse plano envolve a sua cooperação. E a saúde que ele quer dar para você é para que você abençoe outras pessoas. Para que você viva uma vida abençoando outras pessoas. A gente está junto nessa jornada. E amanhã a gente se encontra aqui novamente. Beijo. E amanhã a gente se encontra aqui.